Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir. Inscrições para o Enem já estão abertas e podem ser feitas até o dia 5 de junho. Já está valendo a lei que dá maior controle sobre desmanches de veículos. E ainda, Semana dos Alimentos Orgânicos divulga alimentação saudável e consciência ambiental em 21 estados e no Distrito Federal. Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!